Oi galera, estamos aqui novamente com aquele vídeo onde os mobs fazem as coisas pra gente No caso, os mobs vão zerar o Minecraft pra gente, tá bom? Então aqui nesse mapa vai ter alguns mobs espalhados, mobs diferenciados Onde a gente vai poder dar um item pra ele e em troca disso eles vão ajudar a gente a zerar o Minecraft, fechou? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos zerar o Minecraft usando apenas mobs aqui Tá, hoje tô aqui com o meu vídeo com o Fenex, fala Fenex, tranquilo meu filho? Jhonny, tem que pegar madeira, Jhonny, a gente vai zerar o joguinho nesse vídeo aqui Não precisa pegar madeira porque mobs vão zerar o Minecraft pra gente, entendeu? É o seguinte, Fenex, nesse mod que eu adicionei aqui tem alguns mobs diferenciados Se você, por exemplo, vê o Creeper com carinha feliz, se você vê um lobo diferenciado Se você vê um Iron Golem villager, tá ligado? Se você vê esses villagers assim, esses mobs diferentes Eles são do mod onde você drop esmeralda ou um item específico E ele vai te ajudar em troca, entendeu? Então temos aqui, ó, esmeralda pros villagers Temos aqui linha pras aranhas, né, que eu não sei se vai ter aranha Mas temos aqui gunpowder pra Creeper e etc E temos osso pra lobo, entendeu? Aqui tem o lobinho Não, acho que não é esse lobo não, mas vamos domesticar ele Calma aí, ô Jhonny, pera aí, os mobs vão zerar pra gente, certo? Sim, os mobs vão zerar pra gente o Minecraft Eu tenho um escravo, dá licença, cadê esse bicho? Ah, Fenex, aqui ó, tem outro lobo aqui, ó, domestica ele aqui, ó Mas esses são os lobos normais do Mine, entendeu? Não são os lobos que ajudam você zerar o Mine Então aqui, ó, tem uma vila aqui na frente E nessa vila pode ter o village, tá bom? Então a gente vai ter que encontrar um mob de cada vez Até a gente chegar no mob boss, né? No mob boss não Até a gente juntar todos os mobs e ir pro boss do Minecraft Que no caso é o Ender Dragon, fechou? Pera aí, pera aí, Fenex É, tá tudo aqui, tá tudo aqui, meu filho Chega mais, chega mais Ah, vamos ver esse village aqui Olha aqui, Jhonny, o village é Não, esse aqui é um village padrão no Minecraft Quando tem esses village pequenos assim, ó, Fenex É, vê se tem alguns de óculos, sorrindo, alguma coisa do tipo, tá ligado? Aqui o village aqui, village aqui, vamos ver, vamos ver Ahn, não Normal Normal Village esse aí, normal também? Aham, todos esses aqui estão normais, ô Jhonny Aqui, aqui, Fenex, aqui, Fenex Aqui, Fenex Volta aqui, volta aqui Ah, na torre? Não, é aqui, ó Aqui, ó O village bombadão Pressione, pressão, ó Dropei as esmeraldas aqui atrás Ó, ó Ele vai seguir a gente Ó, tá vendo, tá vendo? Pronto, agora ele tá no nosso serviço, Fenex Agora aqui, ó Se eu der 32 32 esmeraldas pra ele Ele vai dar um full diamante pra gente Ó, Bradson, ó 32 e mais 32 Por quê? É um meu e um seu Vamos ver, vamos ver Ah, mas você já tem uma espécie de diamante aí? É, mas esse é encantado Ó, ó Uh, cadê o meu? Ó, pega aí, pega aí O meu já tá completo aqui, eu acho Deixa eu ver Vixe, aqui, ó Maçã Eita, maçã Eita, maçã Eita, maçã dourada? A minha Maçã Dá licença, dá licença A minha Obrigado Ai, seu cachorro Tá me batendo Ai, peraí, peraí, peraí Calma, senta, joguinho Senta, senta Pede uma facetada Seu cachorro tá batendo Pera, discussão de cachorro Senta, Roberto Senta Senta Por que Roberto? Porque é o nome dele Roberto Tá, vamo lá Ó, o Aryo Gola, ele vai seguir a gente, eu acho Ó, deixa eu ver Segue a gente Vou mandar no chat Vamo ver se ele segue Vamo lá Aí ele me assusta, Johnny Para, ele não assusta ninguém não Vamo procurar os outros mobs agora Fenex Ahn, deixa eu ver O que tem aqui dentro? Nada por aqui Nada por aqui Eles tão espalhados, ô Fenex Eles podem ter espalhado aqui por aqui Não em algum lugar Galinha, galinha também Pode ser também Tem uns lobos ali embaixo Será que é aqueles lobos ali? Ai, achou uma aranha Aranha? Aonde? Aonde? Aqui é dentro da caverna Gente, tem uma casa dentro da caverna É uma aranha mesmo? Ela atacou você? Aham, olha aqui Não, ela não me ataca Ah, ela me bateu agora Peraí, peraí, peraí Vou matar ela Não, não mata não, mata não Vamo ver se é ela Vamo ver se ela pegar e seguir a gente É ela Ué, ela me deu poção Por que inferno tem uma casa dentro da caverna? É que é um ferreiro aqui É que é um ferreiro aqui Esse dentro aqui Peraí, peraí, peraí Não, não, não A aranha Eita, o que aconteceu com a aranha? Ela tá louca Ó, ó, ó Ela tá louca Eita, a aranha tá louca Eita Ela é diferente, ela é diferente A aranha tá louca Ó, ela tá me dando poção Eu acho que ela vai me seguir agora Eu dei bastante teia pra ela, Fenex Vem cá, vem cá, vem cá Pra gente dividir isso aqui Vem cá Vem cá Pede pra ela te seguir Ela tá me seguindo já Ela tá me seguindo Ai, eu era um golem Não ataca ela Eu achei que ia atacar Não, não ataca, não ataca Tá, vamos procurar os outros Achamos aranha Aranha, que é diferente Vamos procurar os outros Aranha treme, treme Que misericórdia Que medo É, tá diferençaça agora, hein Diferençaça Vamos pular aqui Vamos lá Tem um bigorno aqui Vamos separar, Fenex Procura aí, procura aí Se você achar algum Você me puxa Você me puxa Vamos lá Deixa eu ver se tem mais algum mob aqui Aqui pra esse lado Não tem Então a gente tem uma aranha Cadê o villager Eles pararam de me seguir Aranha, o villager Ah, eles pararam de me seguir Me segue Achei aqui uma coisa Que é diferente Que é diferente Diferente Tô indo, tô indo Vem cá, vem cá Aí, ó Já veio Já veio É o lobo Ali, ó É o lobo É o lobo Diferente Ele é diferente dos outros Ó, cadê Ó o osso aqui, ó Vou dropar o osso pra ele Dropar o osso pra ele, ó Dropar o osso lá embaixo Vamos ver se ele pega Pegou, 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 Fenex Pegou, pegou, pegou Ó, dropi mais Vamos ver Ó, eu vou dar Eu vou dar 26 ossos pra ele Pra ele me seguir Vamos ver Vamos ver se ele segue Calma Tá seguindo, tá seguindo Ele tá saindo a parte cor dele Peraí, o que que Ai, ai, peraí O que será que ele dá? Ó, vou dropar dois ossos Pra ver o que que ele dá Foi três Ah, ele dá poção de velocidade Fenex Mano, os mobs estão ajudando a gente Peraí, falta mais algum mob? Deixa eu ver Temos aqui lobo É... Gampalder Ah, é A gampalder de creeper Tá, a gente precisa encontrar um creeper agora Na caverna Aonde que o creeper fica? Ah O que foi? Gente, o que foi isso? O que foi? O que foi? O que foi? Do nada que eu travei aqui o jogo inteiro Ah, eu pensei que era um creeper, meu filho Procura o creeper A gente precisa achar o creeper Achando o creeper, Fenex Eu vou dar um comando Pra todos os mobs Levar a gente pro T-End Porque assim A gente já tem armadura boa A gente já tem espada boa E a gente já tem mobs Que tão ajudando a gente É... É, Johnny Eu vou te trazer aqui Porque esse creeper Que ele me assusta Por quê? Cadê? Esse creeper Que ele me assusta Foi Ah É o creeper diferenciado Vai, vou dar campalder pra ele Vamos ver o que que ele dá pra gente Ó, dei umas 20 gampaldas pra ele Vamos ver o que que ele dá pra gente O que ele vai dar pra gente Caramba Ô, Johnny Eu percebi uma coisa também Ô, ele do TNT Ele do TNT Nossa, muita TNT Que legal, que legal Agora eu vou dar Tipo, 20 20 aqui pra ele Pra ele me seguir Fenex Vamos ver se ele vai seguir meus poucos Ô, Johnny Olha isso aqui O lobo que a gente pegou Ele é o Alpha Olha, os outros lobos Tá seguindo ele Que zica, mano Tá, vamos embora Vamos embora, gente Agora a gente vai poder colocar Nosso plano em ação Tá bom Então eu vou colocar aqui, ó É É Todos os mobs Todos os mobs Preciso ir até o TNT Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Da última vez Da última vez Eles saíram andando Do nada E sumiram E aí depois Eles me puxaram Da última vez que eu fiz isso Fenex Pra provar pra você Que funciona Ó, a aranha tá indo embora Aranha aqui, mexe lá Eita Eu acho que eles já estão indo Eita, tá indo tudo embora Eles já estão indo Eles já estão indo Júnior Ai Fenex Miserável Desculpa Por que você me bateu? Duplica a armadura agora Eu fui sem querer Eu fui quebrar Eu fui quebrar o matinho Não, eu peguei essa armadura Toma aí Ah, você pegou? É que parece que tá quebrado Pronto Aham Tá, fechou Fechou Tá, e agora? Olha, eles estão ali na frente Eles pararam ali, ó É, da última Olha, sumiu o Creeper Da última vez eles tinham parado E sumido também Fenex Ó, só o outro que tá andando lá, ó Junto com a aranha lá, ó Que isso? Ah, eles estão jogando Um olho voando Ah, eles estão procurando um T-Indy pra gente Tá, gente Vou dar aquele leve corte E aí assim que eles acharem um T-Indy A gente volta aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá Gente, já faz um bom tempo Que eu tô aqui com o Fenex Fenex E eles não puxaram a gente Por quê? Por que será? Será que bugou o mod? Ah, mano Não que bugou Mas eu acho que tá muito longe Zero e corte, Fenex Vai quebrar o teclado aí, meu filho? Não precisa também Ai, não sou eu não Não é você? Ai É, calma aí, Johnny Calma Calma Ai, foi Ok Foi? Ah, porque eu deixei o Johnny, cadê tu? Fenex, eu vim parar no lugar que eu não sei Eu tô na Stronghold, Fenex Cadê você? Eu não tô te vendo Eu não sei Dá-te pra mim, dá-te pra mim, Fenex Dá-te pra mim Vai ter pedido Olha Ah, eu tô aqui também Aranha O senhor mora, ele tá aqui Cadê os outros mobs? A gente precisa achar, Fenex, agora O lugar Do portal O lugar do portal Vamos procurar, vamos procurar, Fenex Johnny, por que que tua capa tá brilhando? Minha capa tá brilhando É por causa da minha espada Que tá nas minhas costas Ah, explicado Ah, Fenex Ah, a porção de coisa que eles deram Sim, a porção de pula A porção de pula Vou pegar tudo Ah, eles prepararam a gente, hein Pra essas paradas aqui Tá, agora a gente precisa achar O lugar do portal, mano Caraca Será que eles não acharam? Tá faltando aquele golem gigante, né? Eu acho que ele tá lá Hum, realmente, hein? Eu acho que ele vai puxar a gente em algum momento Tá, eu tô procurando aqui Tá, eu vou olhar aqui pra cá Tô descendo, tô descendo Deixa eu quebrar Tem como abrir essa porta aqui Ah, eu tô em uns lugares Ah, o golem me puxou O golem me puxou, Fenex Achou o portal? Aham Agora eu vou dar Ai, que isso? Ai, eu tô dentro da terra Pula, pula Para de me puxar Socorro Socorro Fenex, você tá maluco Eu divulguei Ah, o mapa bugou Eu divulguei Agora eu vou dar aqui, ó Esmeralda pro aero golem Pra ele dropar o olho do fim pra gente Vamos ver Vamos ver se isso vai acontecer Droopou, droopou, droopou Uia Beleza Só tá faltando alguns Beleza, aqui, aqui Aqui e aqui Ah, cadê? Ah, é aqui Aqui é Uh Vamos pro Tend, galera Vai, fui Tô aqui também, tô aqui também Cheguei Tá, Fenex Fica parado que os mob fazem tudo pra gente Ponte, as paradas todas Então eles vão Eles vão fazer as paradas pra gente Nossa, a gente nasceu bem longe do lugar, hein? Cadê o resto dos mobs? Viu? Só dois por enquanto Tá, fecha Achei que os outros não conseguiam vir, não Olha, eles estão fazendo um ponte Ai, já tem um enderman ali Coisa com a gente já, ó Tá fazendo um ponte Tá fazendo um ponte Eita, faz a ponte Eita Eita, vai me derrubar Faz a ponte Faz a ponte Calma, eu protegei aqui atrás Eu protegei, protegei Eita, não cai mais Tá vindo, tá vindo Olha, eles estão matando O que ele tá defendendo? Não, amor Que legal Que legal Vai, vai, Fenex Vamos Vamos Gente, tá faltando um Tá, não tá faltando um lobinho? Cadê o lovinho? Tá Tá faltando um lobinho aranha Cadê o lobinho? Não, aranha tava aqui O lobinho sumiu O lobinho sumiu, Fenex Acho que o lobinho não conseguiu vir, Johnny É Como é que a gente sobe agora? Ah, aqui, ó Eu tenho uns bloquinhos aqui, ó Também uns bloquinhos de pedra aí, ó Deixa eu pegar Vai, vamos subir Vamos subir Tá, agora a gente precisa A gente precisa derrotar Ai Nossa O dragão quase me tapou Eu tô morrendo Eu vou embora Eu acho que os mobs Eles não vão matar O Ender Dragon Eu acho que O... Como é que fala? O village gole Já deu a espada pra gente Especialmente pra isso, Fenex Pra gente matar o Ender Dragon Que é íntimo Ó Tá bem, tá bem Nossa, ele me tacou longe Nossa, ele foi muito longe agora Eu vou quebrar os cristais, ó, Johnny Tá quebrando, tá quebrando Tô esperando ele descer Vem, pilantra Vem Vem Nossa, você explodiu ele aqui, filho Você explodiu ele aqui Vem, pilantra Vem Vem, cadê? Aê Tá vendo? Quebrei um Mano, ele não tá vindo pra cá, Fenex E agora? Aí, peda... Eita, eita Ah, eu caí Você caiu no void? Não Ah, eu caí de lá de cima e tô vivo É por causa da maçã, né? Da armadura Que eu protege o 4 Tô esperando só esse pilantra Vem aqui pro meio Ele vem aqui pro meio Quebrei um cristal É, sharops Sharops Cadê? Vem pra cá Cadê? Junior, o Creeper tá quebrando os cristais Nossa, os caras... Eles trabalham bem, hein? Eles trabalham bem Ó, o Golly O Golly tá me protegendo dos villagers Agora, filho Desce aqui Desce aqui Ó, é um... E aí, The Dragon O Creeper tá soltando... O Creeper tá soltando alguma coisa, véi Era flecha? Isso é muito estranho Eu tô com medo desse Creeper Aí, aí, agora, agora Vai, 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 vai Aê 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 Zeramos o Minecraft, família Olha esse aqui, velho Se liga Se liga Zeramos o Minecraft Caraca, Fedex Esse mod dos mobs É muito zica, véi Eu quero um ovinho Alô, Fedex Zerei o Minecraft, galera, ó Zerei o Minecraft Ó, acho que eu volto aqui pra vila Ah, eu voltei pro meu lugar de início Que legal, galera Que legal, mano Que legal Gente, vai deixando muito like aí, família Se vocês querem mais vídeo como esse, fechou? Eu vou tá trazendo mais vídeos diferentes assim pra vocês, tá bom? E fiquem ligados porque eu estou fazendo vídeos lá no Kawaii Então, ó, segue o Johnny no Kawaii Segue o Johnny no Kawaii Então, tá tudo aí fixado nos comentários Segue o Johnny, isso é muito importante, fechou? Um beijão, um abração e um falozão Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma